aberto o prazo de apresentação dos recursos para aqueles que tiveram pedido de inserção da taxa de inscrição para o endem dois mil e vinte e dois negado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP. De acordo com o Instituto os recursos devem ser apresentados até a próxima sexta-feira dia vinte e nove. Dado em que se encerra também o período para apresentação das justificativas de ausência na edição anterior. Os resultados, os pedidos de inserção, bem como daqueles que não fizeram a prova, apesar de terem conseguido a inserção para o endem dois mil e vinte e um, foram publicados pelo INEP no dia vinte e dois. Eles foram disponibilizados na página do participante. É também por meio dessa página que a formalização do recurso deve ser apresentado para acessá-la, os resultados, as análises dos recursos para pedido de inserção serão divulgados dia seis de maio. E aí E aí E aí E aí